Vilões em uma van comprando sorvete? Versão brasileira van-má. Vilões. Chefe, amigão! Chega mais, galera! Banco da frente! Não, eu... Você cederá o controle do banco da frente pra mim. Sim, irmão Sangue. Cadê o cérebro? Tá no banheiro. Vai chegar a qualquer momento. Sério? Não sabia o que aquele cara fazia, sabe? Cocô. Como será que ele faz? Digamos apenas que envolve o gorila. Volto logo, mala. Mande beijos para todos os meus lacaios por mim. E aí, cérebro! Como tu tá, meu chapa? Fico tão feliz que conseguimos tempo pra nos reencontrar, sabe? Entre o trabalho e o exército, tenho estado muito ocupado ultimamente. Sabe por que essas saídas são tão boas? Porque ninguém entende um vilão como outro vilão, entende? É como se a gente fosse uma raça especial. É uma raça muito mal entendida. O que vocês estão a fim de comer? Taco, pizza? Bem, para uma ocasião como essa, por que não começamos com a sobremesa? Ah, o sorvete do Coringa! Hum, eu acho que eu vou querer duas balas de chocolate com menta, Mark Hamill. Eu gosto mais do cookie de Jared Leto, na verdade. Um cone de Joaquim Fênix com manteiga. Muito obrigado. Um shake de Red Ledger pra mim, por favor. Sorvete do Coringa, lá vamos nós! Ah, cara! Olha só isso! Não deveria haver tanto trânsito a essa hora do dia. Vamos ver qual é o problema. Essa não, somos titãs! Ciborgue, manda ver. Eu tive que convocar essa reunião. Não é segredo que nós passamos por uma barra. Os titãs não largam do nosso pé, estragando nossos planos, arruinando nossas vidas. Mas por pouco tempo, porque o meu último plano... Só um instantinho, alô? Alô? O Fred está... Foi mal, você ligou errado. Como eu estava dizendo, não ficaremos mais à mercê dos titãs graças ao meu último plano. Alô? Oi, tudo bem? Eu quero falar com o Fred. Ele está... Ligou errado! A era dos titãs chegará ao fim graças ao meu recente plano. Ai, quem fala? Boa tarde, senhor. Posso falar com o Fred? Ah, não tem nenhum Fred aqui! Ah, meu recente plano. Qual é? E aí, amizade, aqui é o Fred. Alguém ligou pra mim? Versão Brasileira. Vamos lá ver. Ah, os titãs! Ah, eu odeio aqueles palhaços. Qual é o seu plano para acabar com eles? Quer saber? Esqueça! Eu não posso lidar com isso hoje. Eu tenho um novo plano. Vamos tirar o dia de folga. Que tal a gente disparar uns mísseis pra acabar com a raça deles? Não. Podemos treinar e soltar os cachorros pra cima deles! Não. Vamos cobrir a cidade com uma neblina mortal? Não! Nós só precisamos relaxar e também descansar. Entendi. Descansar, relaxar, deixar eles acharem quem está de bobeira e aí, bum! Acertamos eles com os mísseis. Sim, senhor, que beleza. Nada de mísseis. É um dia de folga. Sem caos, sem crime. Apenas curtir. E se virem os titãs, fiquem na sua. E se eles nos virem? Fiquem na sua. E se nos virmos ao mesmo tempo? É pra ficar na sua. Eles não podem nos afetar! Alô? Ah, é. Alô? Você está com a Olivia Palito? Olivia Palito? É melhor soltar ela antes que o Popeye fique bravo. Trote é divertido. Descansar, relaxar, dia de folga, sem titãs, reunião encerrada! Eu fiquei no hospital por semanas. E sem o show de luzes, o evento beneficente não conseguiu arrecadar dinheiro para o orfanato de Jump City. Ah, quanta violência desnecessária. É inapropriado para uma audiência tão jovem. Super-heróis deveriam ser modelos que sempre prezam pela boa contunda. E se as crianças não podem se inspirar em super-heróis, em quem irão se inspirar? Nos pais delas, por favor. É, elas deveriam se inspirar na gente. Verdade. O quadro com você 100%. Está certo. Os titãs são uma grande decepção. Quer falar de decepção? Deixa eu te contar o que aconteceu semana passada. Eu e minha turma decidimos fazer um pequeno saque no banco. Devolve o dinheiro, Quinteto. A gente não roubou esse dinheiro, ele é nosso. A gente só queria pegar o dinheiro da aposentadoria. Isso não faz sentido nenhum. Rescatar o valor da conta 401k antes da idade fará com que acumulem juros e taxas que podem reduzir as suas economias em até 40%. E por que passar por tudo isso quando poderiam simplesmente investir o dinheiro em uma conta de aposentadoria individual e evitar pagar os ditos juros e as taxas de uma só vez? Essa seria a opção mais sensata que qualquer pessoa só escolheria. E é por isso que sabemos que estão mentindo. Peguem eles. Não, não. Por favor, a gente só não foi informado quanto às nossas opções de investimento. Isso aqui vai ensinar uma lição a vocês. Não! Hoje eu estou de cabeça ervida. Toca aqui. Preciso ser dessa altura para ser sensacional. Aham, aham, aham Disco Quem é craque manda muito bem E eu Disco Que eu sou um craque também E nós vamos de novo E nós vamos de novo Toca aqui. Outra vez, outra vez Não adianta, gizmo. Eu sei que é você. Ai, colegra, cara. Que que é isso? Eu não conheço nenhum gizmo, não. Ô, moleque. Você não me engana. Não é o que você está pensando. Ah! 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 Eu estou de folga. Ah! Eu só queria me divertir e ser alto. Ah, é? Então tá. Titãs! Todos descansaram e relaxaram? Ah, mais ou menos. Ótimo, porque eu tenho um novo plano. Um instantinho. Oi, alô. Eu quero saber se o Mala está. É, o Mala, sobrenome... Sobrenome... Sem alça. Mala sem alça! Mala sem alça! Que ótimo. Com o meu exército de robôs, Jump City estará sob meu controle. Eu vou ter que encarar isso agora? Ah, o garoto trapalhão. Se você acha que os titãs podem me impedir... Robin, você está sem suas calças. Acabou a festa. Se não, eu vou ter que ir aí em cima. E olha que eu vou mesmo, Chip. Ah, não, não. Fica aí. Eu domino o mundo numa outra hora. Teto, eu tenho um plano pra destruir Jump City. E o primeiro passo é... Ah, você já deu o primeiro passo. Daqui a pouco vai poder usar o pinico. Ele tem que estar presente quando bolamos nossos planos diabólicos? Sim, já discutimos isso. Certo. Meu plano começa... Assim! Plano ultra secreto. Interromper sinal. Ah, o quê? É claro que isso não faz parte do plano. Devia fazer, porque isso é tão fofinho. Fiborgue! Grande plano, líder destemido. Inimigos. Um pouco mais tarde... Refrigerante. Ativado. Valeu por ouvir o meu desabafo. Eu sou todo ouvido, gata. Ciborgue. Ciborgue. Ei! Esse é o seu jeito hilário de me dizer que não se importa? Ei! Qual é o seu problema? Eu não sei qual é o meu problema, mas tá na cara que eu tô com um problema. O que está fazendo? Eu... Epa! Eu não sei! Mas eu não tô gostando. Acho que eu posso dar um jeito no volume. Por que você tá tão esquisito? Sai! Porque eu sou um grande imbecil Com cara de imbecil Vamos terminar Tô passando muito tempo aqui Iridando os seus amigos Apoia, boia, boia Bambapaloss Boia, uai Uai Eu não gostei desse seu jeito, ciborgue! Gizmo, podemos levar o mecânico? Valeu, é muita gentileza. Legal, entra aí. Foi mal, foi mal, foi mal. Meu pé escorregou, valeu? Entra aí, pode entrar. É sério? Opa, foi mal de novo. Entra aí, vai. Valeu! Tá legal, tá legal, sem brincadeira. Pode entrar, agora entra. Não, é sério, é sério. Eu vou parar dessa vez, eu vou parar dessa vez. Pode entrar, pode entrar. Entra aí, vai. Entra aí, vai, vai. Adoro viajar de carro! Esforço. Versão brasileira Van Martin. Jantar perfeito. Presentes perfeitos. O dia dos namorados perfeito pro seu pai pequenininho. Quando se é casado por tanto tempo, é importante manter o romance vivo. Puxa vida, mas que dia! Oi, querida. Não esquece de beijar o bebê, meu amor. Me larga! Olha só que gracinha. Vem pro papai. Ai, não, 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 não para! Eu não sou o seu bebê. E vocês dois não são casados. Eu não sei por que estão fazendo isso, mas é muito estranho, sabia? Ai, que lindinho. Olha como ele tá empolgado em te ver. Vem cá, pequenininho. Tá na hora da mamadeira. Eu não quero uma... Que que é isso? Achou que eu tinha esquecido do dia dos namorados. Não esqueci não, Jinx. Eu tenho algo especial pra nós. Ah, é? Claro que tenho. É dia dos namorados. Ah, tem alguma coisa errada com essa roupa. Você é um cara meio pequeno, né, amiguinho? Eu tenho estatura média. Ai, o que a gente não faz por um troféu? O que tá acontecendo aqui? Vamos ganhar o concurso de fantasia. Só isso. Hum, heróis vestidos de vilões. Nada mal. Mas nunca vão vencer a gente. Saca só. Ah, uau. Mas isso é muito irado. Essa é a fantasia suprema. Eu não sabia que uma qualidade tão alta poderia ser atingida com uma fantasia de Halloween. Eu nunca vi nada parecido. Titãs, diante de uma fantasia tão inegavelmente brilhante, só há uma coisa a se fazer. Tender-se a nós. Destruir a fantasia deles. Isso não é justo. Hum, isso não é justo. Titãs, trapacear! Ah, não. Suas fantasias estão arruinadas. Parece que os jovens titãs vão vencer esse ano. Até mais. Ah, esperem só até eu botar minhas mãos neles. Esperem um pouco. Eu tenho uma ideia. Tá tudo bem? Desculpe por hoje cedo. Estamos aqui por você. Fala tudo, amiga! Ah, garotas arrasam. Garotos não estão com nada. Hora das garotas. Presta atenção. Isso aqui é tão ridículo. Me deixa aí. Para de fingir que eu sou o seu bebê. Me desculpem. Ele está assim o dia todo. Ele odeia quando mamãe e papai brigam. Vocês não são casados! Pobrezinho. Eu não sou um bebê. Eu vou trocar a fralda dele. Ah, mas não vai mesmo. Não ouze! Não! Poxa vida, essa é a fralda mais suja do mundo. Ah, e você queria o quê, hein? Eu fiquei com a mamadeira na boca o dia todo. Ok, pequenininho. Quase lá. Me deixa em paz. Me deixa em... Ah, isso é tão bom. Que delícia. Eu acho você uma ótima mãe. E aí, como vão com os novos poderes? Tudo ótimo. O quê? É legal, né? Eu tenho andado o dia inteiro e não me machuquei nem uma vez. Eu não me incomodo com a borracha. Ai, eu tô curtindo falar com os peixes, sabia? Meu nome é Yuzan. Caramba, você é engraçadão. Então, de brincadeira, eu dei os piores poderes possíveis pra vocês. Eu sei que são poderes sem graça, mas são diferentes. É, é bom pra variar um pouco. Alerta de crime. Chip está planejando um ataque robô de fortaleza. Titãs, atacar! Ei, Titãs, o que houve com seus poderes? Não vai virar um burro ou algo assim mutando. Agora eu tenho novos poderes de pensar, seu trouxa. Eu tenho o poder de esticar o meu corpinho. E eu posso falar com peixes. Não, 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 Júlia. Agora não, José. Vocês trocaram seus poderes por poderes bestas. É isso aí, Chip. A gente estava desesperado por mudança. Isso é engraçado. Deixem comigo. Vai desistindo, Chip. Não é páreo pra mim agora que eu tenho os poderes do Superman. Uh, eu acho que é melhor você tomar cuidado com a Kriptonita, gatinha. Quais são as chances do Chip ter Kriptonita? Kriptonita, a minha única fraqueza. Por que acha que o Superman não mexe comigo? Ah, ele acabou com você, gatinha. Não podemos derrotar o Chip com poderes terríveis. Tô fraca demais. Não posso recuperar os seus poderes. O que a gente vai fazer? Titãs, escutem. Aqualed, Moça de Saturno, Homem Borracha e Vibro podem ter poderes idiotas. Mas se eles conseguem derrotar os vilões, também conseguimos. Estelar, Stilingue. Atirar! Achei que pode me deter dançando. É simplesmente por isso que chamam de breakdance. Uhul! Ei! Alvo. Alvo! Pega! Bom garoto, José. Você vai ficar um longo tempo na prisão, querido Chip. Opa! Aaaaaah! Aaaaaah! Esse negócio tá certo? Claro! Por acaso, você nunca viu os filmes? Além disso, está fabuloso! O que tá acontecendo? Jinx! Jinx! Não é o que parece. Então você não tá passando um bom tempo com seus amigos e não tá pensando nem um pouquinho em mim? Não! Quer dizer, sim! Não podemos ter nenhum dia pra nós! Jinx! Eu fiz isso por você! Ah, nunca dá certo! Com esse vestido, não mesmo. Ele não cai bem na cintura. Ah! Esquece o vestido! Eu quero a Jinx de volta! Só tem um jeito. Deve ir à terra dos presentes de última hora. Deve coletar três objetos clichês mágicos. Flores, caixa de bombons e urso de pelúcia. E no caminho, deverá demonstrar esperteza, esforço e sacrifício. Esperteza, esforço e sacrifício. Saquei! Cuidem do bebê pra mim! Agora que ele saiu, dá pra parar com essa porcaria de casamento falso, né não? Oh, olha só! Ele tá todo nervosinho! Oh, é melhor enrolar ele. Não! Aguenta aí, bebê! Me tira daqui! Eu não consigo esticar os meus braços! Tá apertado! Ah, isso me deixa tão calmo! Ah, eu acho que eu vou... Bem-vindos à terceira competição ao amor de fantasia! Uhul! A gente tá com uma competição massa esse ano, hein? Vamos ouvir a opinião dos jurados. O prêmio de terceiro lugar vai para O Cérebro! O prêmio de segundo lugar vai para O Batman! E Comissário Gordon! E agora é o momento que todos estavam esperando! Ah, é agora! É agora! O grande prêmio desta noite! Para a melhor fantasia vai para... Atenção! Não tão rápido, titã! Eita, lelê! Mas que virada, bicho! Minha mente fritou! Parece que temos novos competidores! Esses vilões roubaram nossas roupas! Foi depois de vocês terem roubado as nossas! E depois de terem destruído nossa fantasia original! Que isso, titãs? Isso aí é golpe sujo, hein? Vão dizer que não é! Ah, todo mundo sabe que isso não conta! Afinal, nós somos os mocinhos! E esses bestas aí são os vilões! Peraí, heróis! Terra chamada titãs! Dois erros não fazem um acerto, não, hein? Ah, o Boomerang tem razão! Talvez tenhamos nos excedido com nossas ações! Só há uma forma de corrigir isso! Quinteto! Atacar! Titãs! Atacar! Masarot, Matrius eus! Aos! Acabou, galera! O júri tomou sua decisão! Então, sem mais delongas, mano, o prêmio vai para o Quinteto e para os Titãs. Nós vencemos? E nós vencemos também. Parece que é isso aí. Agora bora lá festejar, rapazes. E aí